Will you rescue me? Will you, will you fight for me? Will you, would you come for me? Would you die for me? Fumaça sobe, acende, outra ela joga igual a Rihanna Como vai esquecer meu nome toda noite no meu quarto Certo que ela ligou quando bater saudade Eu quis eu fuder na onda, eu sei que tu não esquece, sei que tu não esquece Bebê quer fumar na blunt, diga incomodar de pac Solução pro seu estresse, mas na cama é um ataque Mãe bonita dela é grande, eu gosto como ela joga Nas dois chapada ela sentando e eu nem vejo passar as horas Fumaça sobe, acende, outra ela joga igual a Rihanna Como vai esquecer meu nome toda noite no meu quarto Certo que ela ligou quando bater saudade Eu quis eu fuder na onda, eu sei que tu não esquece, sei que tu não esquece Eu sei que tu não esquece, eu sei que pilha a cash De fogo na maquilão, se eu pedir sei que ela vá Fumaça sobe, acende, outra ela joga igual a Rihanna Como vai esquecer meu nome toda noite no meu quarto Certo que ela ligou quando bater saudade, eu sei que tu não esquece, sei que tu não esquece Fumaça sobe, acende, outra ela joga igual a Rihanna Como vai esquecer meu nome toda noite no meu quarto Certo que ela ligou quando bater saudade Eu quis eu fuder na onda, eu sei que tu não esquece, sei que tu não esquece Fumaça sobe, acende, outra ela joga igual a Rihanna Como vai esquecer meu nome toda noite no meu quarto Certo que ela ligou quando bater saudade Eu quis eu fuder na onda, eu sei que tu não esquece, sei que tu não esquece Fumaça sobe, bebê quer fumar na blanche Cheguinho como é dar de parte, solução pro seu estresse Mas na cama é um ataque, porando ela é grande Eu gosto como ela joga, nós dois chapadas Ela sentando e eu nem vejo passar as horas Como vai esquecer meu nome toda noite no meu quarto Tchau, relaxing Amém.